Na manhã desta quinta-feira, os alunos do quarto ano da Escola Municipal Barão de Guaxupé visitaram a TV Sueducativa. Eles aprenderam como é a rotina diária de um repórter, cinegrafista e editor para fazer o jornal que chega à casa dos guaxupianos diariamente. Eles conheceram a redação, onde é escrito o jornal e as reportagens, além da edição, onde as reportagens são editadas, a técnica, que é o coração da TV, e o estúdio, que encantou as crianças. O que você mais achou de interessante aqui? A emissora, do estúdio. Estúdio, porque ela é muito legal. Da sala de estúdio. Eu acho que ela tem vários efeitos legais. Eu gostei da sala de estúdio. O Tiago foi um dos que mais perguntou durante a visita, cheio de curiosidade sobre a TV. Você imaginava que o dia a dia do repórter fosse do jeito que você viu aqui hoje na TV Suu? Não. Como é que você imaginava que era antes? Que era só gravar e pronto. Segundo a diretora da escola, a visita faz parte do conteúdo aprendido dentro de sala de aula. A professora do quarto ano está trabalhando com o projeto de comunicação. E ela achou que seria muito interessante que os alunos viessem, conhecessem a redação da TV, tomassem mais conhecimento a respeito de como são geradas as notícias, como é todo esse trabalho que a TV Suu tem antes de chegar ao produto final. Os alunos também aproveitaram a visita e cantaram parabéns para o cinegrafista Clélio Doce Alves, que faz aniversário nesta quinta-feira. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, hoje é dia de festa, mas é de nossas almas. Para a alunos, para a alunos, para a alunos, para a alunos, para a alunos e para a alunos. A alunos, para a alunos, para a alunos. A alunos, para a alunos, para a alunos.